O nível foi alcançado porque esse ano não foi registrada nenhuma morte de recém-nascido na cidade. O índice já vinha entrando em queda desde 2020, que é medido pela quantidade de óbitos de crianças até um ano. Esse é um dos principais indicadores que revelam como está a saúde de um município. Se comparado a todas as regionais de saúde do Paraná, Morama está hoje com um índice menor do estado. Isso deve-se ao trabalho realizado em conjunto com as equipes de saúde e também aos investimentos que sempre são feitos. Por isso foi possível a evolução, ganhando um destaque no cenário estadual. O Morama, quando nós chegamos na Secretaria de Saúde em 2021, o Morama convivia com altos índices. O município de Morama já chegando a ter 22% da mortalidade infantil. E com o passar, chegando na Secretaria, analisando a situação que nós vivíamos, o que nós fizemos? Nós redefinimos fluxos, capacitamos profissionais. O Morama investe para que a gente consiga reduzir a mortalidade infantil. É o centro de referência materno-infantil, 288 mil na maternidade. E o estado tem uma contrapartida para os casos de alto risco do Centro Mãe Paranaense, 150 mil reais. Além disso, a Secretaria de Saúde passou a fiscalizar todo o serviço que é prestado. Acompanha e segue mudando fluxos. E ainda cobra pela execução completa de cada contrato de trabalho. A atenção básica de Morama era antepenúltima na avaliação do Ministério da Saúde, que é o Previno Brasil. E de 2021 para cá a gente vem fazendo um trabalho. Ficamos no ano de 2022 num todo. Nós saímos de antepenúltimo colocação para primeiro lugar nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Investimento, o prefeito Armes Pimentel investe na saúde das crianças para que a gente consiga reduzir essa taxa. O Morama agora é referência no combate à mortalidade infantil. Só investimento são aproximadamente 600 mil reais entre a maternidade Norospar, o Centro de Referência e Atendimento Materno Infantil e o Centro Mãe Paranaense. Os três são os pilares de atendimento de gestantes puérperas e recém-nascidos. A taxa de mortalidade infantil é um dos principais indicadores da saúde pública. Então o gestor da saúde pública, ele sabe o tamanho do desafio que é esse índice. E aqui nós temos uma equipe muito dedicada, né? Isso vai da atenção básica, vai do nosso cuidado de média e alta complexidade. Legenda Adriana Zanotto